Duas décadas antes dos Estados Unidos colocarem os pés em território afegão uma outra superpotência também tentou dominar aquele território selvagem esta é a esquecida invasão soviética do Afeganistão Durante todo o século XIX, o isolado Emirado do Afeganistão encrustado nas altas e inóspitas montanhas da Ásia Central tornou-se um foco de atenção para os dois maiores impérios do mundo à época o russo e o britânico O Afeganistão fazia fronteira com o Império Russo pelo norte e pelo sudeste dividia uma longa fronteira com o Raj Britânico mais importante colônia da coroa londrina que atualmente consiste do Paquistão e da Índia Os britânicos viam com desconfiança a fronteira russo-afegã temendo que o Xar pudesse usar o território afegão para montar um ataque de grande escala à sua rica colônia indiana Desta maneira, o Império Britânico invadiu o Afeganistão por duas vezes naquele século sendo repelido com pesadas baixas na primeira ocasião mas conseguindo estabelecer um protetorado sobre o país na segunda Pouco depois da Primeira Guerra Mundial uma terceira guerra anglo-afegã foi deflagrada em 6 de maio de 1919 com os afegãos mais uma vez triunfando sobre os britânicos conseguindo destes o reconhecimento de sua independência como nação Procurando fortalecer sua posição regional o governo de Cabu buscou imediatamente estreitar relações com a também recém-fundada União Soviética e o rei afegão, Amanullah Khan, assinou com Vladimir Lenin no Tratado de Amizade Soviético Afegão de 1921 Em 1947, com a independência da Índia e Paquistão o primeiro-ministro afegão, Mohamed Daoud Khan iniciou uma política de expansionismo territorial sobre o território paquistanês visando unificar os povos da etnia Pashtun sob uma única bandeira Essas tentativas tornaram o Afeganistão um inimigo do Paquistão país que contava com uma aliança com os Estados Unidos Desta maneira, para não se ver isolado o governo afegão mais uma vez buscou aproximar-se da União Soviética Mas as mal-sucedidas políticas expansionistas de Khan finalmente tornaram-se um fardo insuportável para o rei Mohamed Zahri Shah que o demitiu em 1963 Dez anos depois, todavia, Khan organizaria um golpe de Estado que derrubou o rei e instaurou uma república afegã em 17 de julho de 1973, nomeando a si mesmo presidente do país Em 1975, Khan declarou extintos todos os partidos políticos do Afeganistão, incluindo o Partido Comunista, o que enfureceu muitos dos seus membros, que o haviam apoiado no golpe em que derrubara A monarquia Este sentimento culminou no assassinato de Khan e sua família pelos comunistas dentro do Palácio Presidencial em 24 de abril de 1978 Com conseguinte implantação da República Democrática do Afeganistão Um regime comunista sob comando de Nur Mohamed Taraki Um radical decidido a transformar o agrário e conservador Afeganistão numa nação comunista no menor prazo possível As drásticas medidas tomadas por Taraki, incluindo modificações de costumes e leis milenares Enfureceram diversas etnias afegãs, assustando inclusive o Kremlin E o governo soviético tentou convencê-lo a tomar uma atitude mais branda quanto a conversão do seu país para um regime comunista Apesar de não dobrar-se aos conselhos soviéticos, Taraki foi a Moscou e encontrou-se com Leonid Bryzhnev, assinando um tratado de amizade entre os países em 5 de dezembro Contudo, em 14 de setembro de 1979, disputas internas pelo poder dentro do Partido Comunista Afegão, levaram a deposição de Taraki e seu posterior assassinato pelas ordens do seu vice-secretário Rafizullah Amin, que assumiu a liderança do país, provocando o aprofundamento da crise As drásticas e violentas medidas revolucionárias iniciadas por Taraki foram ampliadas por Amin resultando no fim no assassinato de mais de 27 mil pessoas consideradas inimigas do regime Os parentes daqueles mortos então se aglomeraram numa luta armada contra o regime comunista afegão passando a ser conhecidos como Mujahideen, ou Soldados da Guerra Santa Armados e financiados pelo Paquistão, com forte apoio norte-americano os Mujahideen passaram ao ataque por todo o território afegão perigosamente desestabilizando o governo comunista Amin, como seu antecessor Taraki, urgiu a União Soviética por um contingente militar em auxílio do seu regime Mas Brezhnev até então havia terminantemente negado essa possibilidade enxergando que o uso do exército soviético no Afeganistão traria péssima repercussão internacional para Moscou Mas nos últimos meses de 1979 a consolidação da Revolução Iraniana na forma de uma radical teocracia muçulmana somada com a possibilidade real de derrubada do governo de Cabul por uma força muçulmana igualmente radical soou o alerta vermelho no Kremlin de que o radicalismo religioso pudesse se alastrar para as repúblicas muçulmanas do sul soviético Numa reunião da alta cúpula do poder na Praça Vermelha Brezhnev decidiu intervir militarmente no Afeganistão mas não na forma do solicitado apoio ao governo feito por Amin Moscou via o líder comunista afegão como uma vulnerabilidade ao próprio regime visto que ele havia enfurecido todo o país com suas medidas e o plano soviético era agora iniciar uma intervenção com a eliminação de Rafzullah Amin O planejamento soviético previa uma rápida incursão militar no Afeganistão com a eliminação de Amin e sua substituição por outra autoridade que pudesse estabilizar o regime com subsequente retirada de tropas no prazo de seis meses até o máximo de um ano O contingente terrestre da invasão foi colocado sob comando do renomado marechal da União Soviética Sergei Sokolov e tinha como elemento central o 40º exército do general Yuri Tukharinov Aquartelado no sul do Uzbequistão Sokolov tinha à sua disposição uma força de 80 mil soldados 1.800 tanques e 2 mil outros veículos blindados em formações extremamente móveis originalmente desenhadas para emprego contra a OTAN na Europa Ocidental O marechal dividiria suas tropas em duas grandes colunas A ocidental, com ponto de partida em Cusca, no Turcomenistão e a oriental, desembocando de Termés, no Uzbequistão As colunas seguiriam pelas principais estradas do país tomando o controle das maiores cidades e rapidamente fechariam uma pinça sobre Kandahar aniquilando qualquer resistência pelo caminho Ao mesmo tempo, edifícios-chave da capital Kabul, bem como a residência de Amin seriam tomados por forças especiais soviéticas incluindo um time de 30 operadores do grupo Alpha da KGB liderados pelo coronel Grigori Boyarinov bem como 87 paraquedistas do 30º 45º Regimento Independente Aerotransportado da Guarda e 520 homens do 154º Destacamento Spetsnas conhecido como Batalhão Muçulmano por ser integrado inteiramente por militares das Repúblicas do Sul Soviético A sigilosa autorização final para a eliminação de Amin foi dada em 12 de dezembro de forma conjunta pelo chefe da KGB, Yuri Andropov o ministro de Relações Exteriores, Andrei Gromiko e o ministro da Defesa, o marechal da União Soviética, Dmitry Ustinov Na manhã de 27 de dezembro de 1979, a ofensiva soviética foi lançada com paraquedistas da 103ª Divisão Aerotransportada da Guarda assegurando o perímetro da base aérea de Bagram, ao norte de Kabul iniciando em seguida o desembarque de tropas ao mesmo tempo em que os tanques de Sokolov cruzavam a fronteira Amin havia se refugiado no Palácio Tajbeg, em Kabul que era guardado por 2.200 homens do exército afegão e tinha paredes grossas o suficiente para aguentar um bombardeio de artilharia Suas vias de acesso haviam sido minadas, com exceção de uma na qual sucessivos ninhos de metralhadora guardavam a passagem Naquele dia, um agente da KGB infiltrado no palácio conseguiu envenenar o almoço de Amin mas a toxina foi diluída pela Coca-Cola que ele bebeu deixando-o apenas nauseado Às 19h, foi lançada a Operação Storm 333 na qual as forças especiais soviéticas assaltaram o palácio Ao ser informado do ataque, Amin inicialmente recusou-se a acreditar que aqueles eram soviéticos levando alguns minutos para aceitar a realidade Na intensa troca de fogo que se seguiu os soviéticos conseguiram gradualmente ganhar o interior do palácio e Amin foi executado assim que localizado Na ação, 350 soldados afegãos foram mortos e as forças soviéticas perderam 14 homens incluindo o coronel Boyarinov que foi postumamente condecorado com a estrela dourada de herói da União Soviética Na manhã seguinte, a rádio afegana anunciou que Amin havia sido executado por crimes cometidos contra o povo afegão E em seu lugar, os soviéticos instituíram Babrak Karmal líder da facção Parsham dentro do Partido Comunista que imediatamente tentou iniciar diálogo de paz com os Mujahedin A invasão soviética do Afeganistão rapidamente atingiu todos os seus objetivos iniciais capturando Kabul e todas as maiores cidades ao longo das estradas Mas longe de serem encarados como libertadores da tirania de Amin os soldados soviéticos foram imediatamente tratados como inimigos nacionais Em janeiro de 1980, as forças soviéticas envolveram-se em variados combates pela supressão de grupos revoltosos nas cidades milícias tribais e mesmo unidades amotinadas do exército afegão Esses revoltosos, todavia, tentaram enfrentar os soviéticos em campo aberto sendo rapidamente massacrados por seu poder de fogo muito superior Entretanto, rapidamente os afegãos aprenderam a lição e os contingentes estrangeiros passaram a ser atacados apenas de maneira rápida e pontual e o assassinato de soldados soviéticos isolados tornou-se comum em Kabul e em outras grandes cidades A tensão montada por esses eventos culminou em 22 de fevereiro quando, após o assassinato de um tenente paraquedista em Kabul oficiais soviéticos se vingaram abrindo fogo e matando diversos civis causando uma gigantesca revolta popular nas ruas da capital o que levou os contingentes soviéticos a abandonar as patrulhas urbanas e resguardarem-se em seus quartéis Controlando apenas 20% do território afegão os soviéticos passaram a realizar operações de busca e destruição das forças mujahadine por todo o país em custosas batalhas nas quais os defensores, conhecedores do terreno cobravam um alto preço em sangue por cada avanço O comando soviético avaliou que o exército afegão era digno de pouca confiança visto que a maioria dos seus quadros tinha no pagamento sua única motivação e muitos recrutados eram na verdade mujahadine interessados em obter armamento e informações sobre os próximos ataques Mesmo assim, preocupados com a dependência que o governo afegão apresentava em relação ao seu exército os soviéticos insistiram em privilegiar o emprego de infantaria afegã nos ataques provendo apenas suporte de artilharia e blindados em grande parte das vezes As milícias afegãs agiam de forma independente e descoordenada o que muitas vezes causava-lhes perdas catastróficas Mas por outro lado, foram gradualmente supridas com dinheiro e material pelos americanos, paquistaneses, sauditas, ingleses e chineses além do apoio de 34 países da Organização de Cooperação Islâmica Voluntários muçulmanos de diversos países também acorreram ao Afeganistão para tomar parte na jihad contra os soviéticos incluindo um jovem saudita de 23 anos de idade chamado Osama Bin Laden oriundo de uma rica família de empreiteiros Seu grupo de guerrilheiros posteriormente evoluiria para se tornar a Al-Qaeda Para tentar eliminar a crescente força contrária Os soviéticos recorreram à destruição de seus esconderijos em vilarejos destruindo diversas localidades e desalojando milhares de pessoas eventualmente elevando ainda mais o sentimento de unidade nacional afegã contra os estrangeiros O difícil terreno afegão tornou o emprego de helicópteros vital para as operações de guerra com essas aeronaves realizando ataques com canhões, mísseis e foguetes contra alvos inimigos nas escarpas rochosas Mas a artilharia antiaérea fornecida pelos chineses aos Mujahideen, camuflada no terreno bem como os mísseis Stinger fornecidos pelos americanos, cobraram um alto preço e no fim, quase 150 helicópteros Mi-6, Mi-8 e Mi-24 foram derrubados O presidente americano Ronald Reagan realizou uma ampla campanha midiática relatando a brutalidade soviética no Afeganistão Ao mesmo tempo em que a mídia ocidental enviou vários correspondentes para registrar de perto o cotidiano dos Mujahideen no combate passando a classificá-los como Freedom Fighters ou Soldados da Liberdade No fim de 1984, num esforço para fomentar a rebelião nas repúblicas muçulmanas soviéticas e minar a autoridade de Moscou William Casey, diretor da CIA, encorajou os Mujahideen a praticar ataques de sabotagem dentro da União Soviética contando com suporte logístico de autoridades paquistanesas Municiados, os afegãos começaram a cruzar a fronteira e atacar alvos em território soviético a partir do primeiro semestre de 1985 Dentre todos os Mujahideen afegãos, destacou-se Ahmad Shah Massoud, que chegou a comandar uma força de 10 mil homens no Vale do Panjshir, ao norte de Kabul Massoud foi considerado o mais eficiente líder guerrilheiro afegão e tornou-se o preferido da CIA para receber suprimentos e dinheiro Em 1985, a força soviética no Afeganistão atingiu seu ápice, com 108 mil militares resultando numa ampliação das ofensivas contra os Mujahideen, que sofreram catastróficas baixas No entanto, sua resiliência nunca foi quebrada e a atitude soviética de evacuar o terreno ganho, sem manter uma ocupação definitiva significava que os afegãos rapidamente voltavam às posições iniciais Aquele mesmo ano marcou uma abrupta mudança na condução da guerra em Moscou Subir ao poder no país um líder jovem que prometia drásticas mudanças no governo, Mikhail Gorbachev Leonid Brezhnev havia falecido em 1982 e seu planejamento para o Afeganistão fora mantido imutável por seus dois sucessores, Yuri Andropov e Konstantin Tchernenko Mas com a morte de Tchernenko em 10 de março de 1985, Gorbachev assumiu a União Soviética com a intenção de sacudir as bases do Partido Comunista Os Estados Unidos e a Europa haviam imposto diversas sanções econômicas a Moscou, que naquela época via boa parte do seu orçamento se esvaindo em operações militares infrutíferas no Afeganistão E o governo de Cabul não dava qualquer sinal de que iria assumir a responsabilidade por seu próprio país Assim sendo, em 4 de maio de 1986, o apático Babrak Karmal foi removido do poder e substituído por Mohamed Nashbullah Que iniciou uma imediata política de reconciliação nacional tentando apaziguar os Mujahideen Libertando prisioneiros e encerrando o toque de recolher nas grandes cidades, bem como convocando eleições gerais para 1988 Em 1º de junho de 1987, o general Boris Gromov foi nomeado comandante do 40º Exército Ao mesmo tempo em que Moscou anunciou publicamente seus planos de evacuação do Afeganistão Contudo, antes de sair do país, o comando soviético realizou uma última grande demonstração de força na Operação Magistral Na qual o 40º Exército recuperou o controle da cidade de Khost, que estava sitiada há meses pelos guerrilheiros Pelo sucesso, Gromov foi condecorado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética em 3 de março de 1988 Em 14 de abril, Afeganistão e Paquistão assinaram os Acordos de Genebra Nos quais estabeleciam um tratado de paz e comprometiam-se a encerrar o financiamento de guerrilhas Iniciando assim o processo de isolamento dos Mujahideen Que decidiram por reduzir os ataques aos soviéticos durante sua saída Com a notória exceção de Ahmad Shah Massoud A primeira metade do contingente soviético no Afeganistão retirou-se de forma gradual entre 15 de maio e 16 de agosto de 1988 Sem maiores incidentes A evacuação da segunda metade começou em 15 de novembro Mas a insistência de Massoud em continuar no combate fez com que Moscou ordenasse o lançamento da Operação Tufão Em 23 de janeiro de 1989 Resultando numa retumbante derrota para o guerrilheiro Que perdeu 600 homens na luta A evacuação soviética foi realizada pela Ponte da Amizade Na fronteira afegã com o Uzbequistão sobre o rio Amu em Termes E no dia 15 de fevereiro de 1989 O general Gromov supervisionou a travessia dos seus últimos veículos Cruzando por fim a ponte a pé Tornando-se o último soldado soviético no Afeganistão Ao longo de quase uma década de guerra A União Soviética havia perdido 14.453 soldados no Afeganistão Sem melhorar de maneira sensível qualquer aspecto do governo comunista no país Os mujahadina haviam resistido determinantemente à superpotência Mesmo sofrendo mais de 100 mil baixas e tendo boa parte do seu território devastado A guerra afegã-soviética colaborou de forma decisiva para a queda da União Soviética dois anos depois Tendo esvaído os cofres estatais num conflito infrutífero e impopular Cujos mortos criaram um imenso rancor das famílias contra o Kremlin O governo comunista no Afeganistão resistiu por mais três anos Até ser derrubado em abril de 1992 Abrindo um período de ainda maior instabilidade Que resultaria no nascimento e rápido crescimento de uma milícia radical Que tomaria o controle do país em 1996 O Talibã Gostou desse vídeo aí? Se você gosta do trabalho da sala de guerra e quer colaborar com o canal Pode fazer isso mandando um pix pra gente Ou então lá no Apoia-se Porque assim você retira sua recompensa E entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando Em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser os livros que eu uso pra fazer esses vídeos Eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei pra você Se inscreve aí no canal e badala o sininho Pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui Agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da sala de guerra